Qual valor, qual valor que tem Um amor, só quando convém Já cansou, esse vai e vem Eu não preciso ser brinquedo de ninguém Diz que homem não chora, vê agora Eu que sou bagulho doido Essa pesouca e um cisco no meu olho Tava da hora enquanto só envolvia corpo E eu envolvi o coração Não, eu já tentei deixar você tá Não, tô viciado nesse sentadão Minha neurose é nove de pentão Vai ter mb, capu, ó, me dá-lhe um rajadão Não, eu já tentei deixar você tá, não Tô viciado nesse sentadão Minha neurose é nove de pentão Tô na pica, pô, ó, me dá-lhe um rajadão Não, eu já tentei deixar você tá, não Tô viciado nesse sentadão Minha neurose é nove de pentão Tô na pica, pô, ó, me dá-lhe um rajadão Qual valor, qual valor que tem Um amor, só quando convém Já cansou, esse vai e vem Eu não preciso ser brinquedo de ninguém Vai ter mb, capu, ó, me dá-lhe um rajadão Não, eu já tentei deixar você tá, não Tô viciado nesse sentadão Minha neurose é nove de pentão Vai ter mb, capu, ó, me dá-lhe um rajadão Não, eu já tentei deixar você tá, não Tô viciado nesse sentadão Minha neurose é nove de pentão Tô na pica, pô, ó, me dá-lhe um rajadão E aí, DJTM de Vila Velha 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 Obrigado.